E galera, beleza? Eu sou o Alucard e hoje eu vou estar mostrando uma forma rápida e fácil para ganhar dinheiro e XP no Forza Horizon 4 e sem precisar de DLC. Vamos direto para a dica sem enrolar. Primeira coisa a fazer é vir aqui na concessionária. Daí vai ali visualizar tudo e procurar pela marca Porsche. Tem que ser esse Porsche aqui, o 911 Turbo 3.3. Tem outros Porsche 911, mas não vão se confundir. Tem que ser esse aqui. A cor pode ser qualquer uma, nem gasta comprando outra pintura. O diferencial desse carro aqui é que ele tem uma vantagem igual àqueles carros, os de Drift, Fórmula Drift. Que ele tem ganho de crédito de 300 mil. Você pode comprar a habilidade e ganhar 300 mil na hora. Comprar essa primeira. Já tem um sorteio ali que custa 1. Dá para comprar também, para ir acumulando prêmio. Daí você segue por aqui, gasta mais 3. Mais 5. E mais 10 pontos de habilidade para pegar 300 mil. Daí aqui do lado pode gastar mais 10 pontos para ganhar 10 mil de influência. Isso é o XP do jogo. Só aí o carro já se pagou e deu uma vantagem de 150 mil a mais. E o bom é que você pode pegar e comprar ele quantas vezes quiser. O que mais demora é procurar pela marca Porsche mesmo. E sempre cuidando para pegar o 911 Turbo 3.3. Não gasta em pintura nem nada. Deixa com qualquer cor. É a mesma função. Coloca em oficina, aprimoramento e a maestria de carro. Comprar o sorteio, né? Porque é sempre bom. E custa 1 só. E vai comprando pelo lado esquerdo aqui. E chega aos 300 mil. Bom, gastou bastante ponto de habilidade. Agora eu vou mostrar o melhor lugar para ganhar ponto de habilidade de forma mais rápida. Antes disso, outra dica é como vai comprar vários portes. É colocar eles para leilão. Porque você ganhando uns 100 mil, 150 mil em cima já é um lucro. Dá para colocar mais do que pagou. Dá para colocar 165 mil. Eu coloco a inicial a 100 mil. Dando 100 mil já é um lucro muito bom. Mas isso é só um extra. O dinheiro mesmo que ganha é lá no... Comprando e colocando habilidade para pegar uns 300 mil. Como comprou a influência lá, por 10 mil de influência, vai ganhando bastante XP. Para subir o level facilita bastante. E também como vai acumulando carros, vai ganhando XP de colecionador de carro. Eu vou mostrar a melhor área para ganhar ponto de habilidade. E também como habilitar a viagem rápida. Colocar aqui nas casas. Essa casa aqui, ela habilita as músicas de habilidade. E essa aqui, nessa parte aqui, ela habilita a viagem rápida. Daí você tem que fazer viagem rápida para cá. Esse ponto. O segredo aqui é derrubar essas barreiras laranjas. Cada uma dá mil. Daí você vai derrubando. E vai acumulando o combo. Fica muito fácil daí. É bom comprar a maestria de carro para aumentar os combos. Igual aqui eu já comprei para o Porsche. Mas é mais fácil usar um que você já habilitou todas as maestrias. Você pode usar qualquer um para ganhar habilidade. Eu gosto de usar a BMW. Essa aqui, a M6. Ela é da edição especial do Forza, mas ela eu ganhei no sorteio normal mesmo. Ou esse aqui, esse aqui, esse aqui é até uma dica que ele é bom para Drift. Mas eu gosto mais para ganhar habilidade a BMW M6. A mesma coisa, é só derrubar a barreira laranja. Vai acumulando ao máximo. Isso ajudou muito a ganhar ponto de habilidade. Primeiro você tenta pegar o máximo. Pegar todos, se possível. Para acumular uma pontuação boa. Daí depois vai fazendo o Drift e derrubando alguns obstáculos para ir acumulando o pão. Esse carro aqui, ele vai até o 7. Tem uns que vão só até o 6. O segredo tem que vir até aqui, essa parte mais ou menos. Até aqui. Não bate nessas outras coisas ali. Só vem até aqui. Porque daí dá tempo de dar respawn àquelas placas, aqueles obstáculos laranja. E agora quando você chegar lá, eles já vão ter aparecido de novo. Outra dica importante, é que assim ó. Dá para ficar acumulando pontos. Se quiser chegar até lá e ficar fazendo um loop infinito, dá para fazer. Só que não é recomendado. Por quê? Porque quando chega em 500 mil, você vai ganhar 10 pontos de habilidade. E mesmo que faça um milhão, não vai ganhar mais que 10. O máximo que dá é 10 por vez. Ali eu fiz 500 e poucos mil, vai dar os 10 pontos. Se eu tivesse feito um milhão, ia dar 10 pontos igual. Então não vale a pena fazer mais pontos que isso. Pode ir na concessionária e fazer o mesmo procedimento lá, comprando poste, a mesma coisa. Ou ficar ali acumulando bastante pontos de habilidade para depois fazer isso. Além disso, vai ter ganho bastante roletas. Então tem mais o prêmio das roletas ainda, que vai te ajudar bastante. Essas dicas ajudam bastante para quem busca as conquistas também. E além do dinheiro, que ganha bastante, vai ganhar bastante XP. Então chega no level 200 mais rápido. Então é isso, você realmente é um dos pilotos mais famosos aqui no Horizon. Essa estrela que você ganhou do lado do seu nome, tem um significado enorme por aqui. Continue assim, Astro. Então é isso pessoal, espero que essas dicas ajudem vocês bastante. Se gostou do vídeo, deixa um gostei e se inscreve no canal. Obrigado por quem assistiu, valeu, falou, tchau.